Maluxira Moussa desconfia o processo de recrutamento, Falentil Força de Defesa Timor-Leste, Batinan Rijonroa, Ronulo Resenroa, La Ija Transparancia. Lihusi Conferência e Imprensa, Sexta-feira, Portavoz Noé Bernardino Ximenez Ateten, Movimento Universidade Sashqal, Moussa, desconfia o processo de recrutamento, Rússi Comissão, Recrutamento, FFDT, Batinan Rijonroa, Ronulo Resenroa, La Ija Transparancia, Nonacono, Irregularidade. Tuir factos no evidência, Balun, Nebe Moussa, Reta, Gusi Candidato Sira, Tuir liste resultado teste, Noa avaliação, Ija Anúncio Público. Tuir nia, Candidato Balun, La Ija Diploma Secundária, Nola completa critéria geral, Nebe Estabelece Ona. Tamba Candidato Balun, Elimina Ona, Maibenarang sai, Ija Resultado Avaliação Teste Final. Desconfio que a taqueira irregular, Na Ija Barac, Nebe Macmoso, Movimento Universidade Timor-Leste, Nebeu, Rússima Comissão, Efebriletele. Ato ratur, Transparancia, Nonacono, Irregularidade, Nacono, Justiça. Ca especifico liu, La Bela acontece, Política Mafioso, Ca Nepotismo, Ca Familiarismo. Tama tui factos, Noi, Virense, Abalun, Nebeu, Movimento Universidade, Sacal, Etang, Candidato, Siira, No lista, Resultado, Teste Avaliação, E anicio, Anicio Público, Movimento Universidade, Sacal, Etang, Ida, Candidato Balun, La Ija Diploma, Ensino Secundário, Ca La Ija, La Completa, Criterio Geral, Maibé, Siira, Beletur, Criterio Específico, No, Criterio, Eliminação, Abalicante, Siira, No, Ico, Siira, Narançai, Resultado, Avaliação, Rua, Candidato Balun, Elimina, Teona, E a testa, Teste, Criterio Específico, Teste Saúde, Beletur, Narançai, E a resulta, Avaliação, Resultado, Tolu, Candidato Balun, Elimina, Teona, Maibé, Naran, Resultado, Avaliação, Recrutamento, Final, Número, Candidato, Além de N.E., Moussa exige para o Presidente da República, Ministro de Defesa, Chefe do Estado-Maior General FFDT ali, Atofote medida rigorosa, Para a irregularidade do que acontece. O Movimento Universitar do SACA, A cara que exige para o Presidente da República, Dr. José Manuel Amos Horta, Para a Excelência, Ministro de Defesa, Sr. Filmino Paixão de Jesus, Para o Estado-Maior General FFDT ali, Tenente-General Falur Ratelaique, O Chefe do Estado-Maior FFDT ali, Tenente-General Falur Ratelaique, Atofote medida rigorosa, Ter exigência nessa turmaio, O Último Comandante Supremo, Força-Armada, Sr. Presidente da República, Dr. Manuel Amos Horta, Atofote medida rigorosa, Atofote medida, Acontece, E a processo de recrutamento, Tamanê Ramão no credibilidade, E o Estado-Maior FFDT ali, Rua, Uça Excelência, Ministro de Defesa, Sr. Filmino Paixão de Jesus, Atofote medida, Atofote medida, E o Estado-Maior General FFDT ali, E a processo de recrutamento, Tira-Rio Rua, Rua Nulo de Surua, Atone, Bele mantene credibilidade, E o FFDT ali, Preocupação, Moussa Nianê, RTT ali, Tenta confirmar a Comissão de Recrutamento, FFDT ali, Mas Bela consegue, Tamba ocupado o serviço, CELUC. Entretanto, Candidato Sirenbe aplique, Bavaga FFDT ali, Batinan Rihung Rua, Rua Nulo de Surua, Hamutuk, Rihungida, Atoshat, Rua Nulo de Surua, Composto, Sifeto, Atosida, Lima Nulo de Surua, Mane, Rihungida, Atosrua, Gitu Nulo de Surua, No Nengrua, Eliminar. Entretanto, Número Né, Candidato, Atosnen, Macapasa, Composto, Sifeto, Nen, Nen, Nuno, No, Mane, Atoslima, Tolunulo, Ressing Lima, Ode batuir treinamento sem membro FFDT ali, Zerónica Barros, Lenha Lei, Baer, RTT ali. Hai, telespetadores, a tu redan informação atuais, no factuais, que talua, inscreva, não rende a botão notificação, ou de for comentário, no fai tutan, bem-mei decelo.